Olá, eu sou a Leni Galante e hoje eu tô aqui pra te apresentar mais um lançamento de um fio magnífico da Escola de Artes Manuais. Gente, esse fio é o fio Raiz. Gente, é sério, ele é simplesmente incrível. Esse fio é um fio que eu usei por anos na minha coleção de moda e finalmente, depois de pedirem tanto, eu consegui disponibilizar pra você que é amante das artes manuais e que quer um fio de extrema qualidade para os seus trabalhos, né? Este fio aqui, ele é 70% viscose e 30% de nada mais, nada menos do que linho. Tem um caimento incrível, delicioso, causado por esta mistura de viscose com linho. Ele tem um toque mais sequinho, mas ele é bem chique, fica com uma cara de muito sofisticado por causa do linho. E também é um fio super fresquinho. Tanto a viscose quanto o linho, eles têm uma ótima absorção, respira super bem e é confortável ao toque. Esse fio, ele fica lindo tanto pra roupa, né, pra peças de moda, quanto pra decoração. A grande vantagem do linho é a sua característica sustentável. Vale dar uma olhadinha na minissérie de fibras que eu gravei pra você ficar expert nesse assunto. Tem episódio tanto da viscose quanto do linho. Eu vou deixar o link aqui nos comentários pra gente ficar expert nas fibras. Gente, dá pra ver que eu sou muito apaixonada pelo linho? Ai, porque eu sou! É claro, gente, é uma fibra sofisticada, de qualidade, que tem respeito pelo meio ambiente e ainda preserva uma cultura assim, milenar. É um fio com uma super durabilidade, ele é lindo, né, tem uma beleza surreal e ainda tem sustentabilidade por trás. A única desvantagem real do linho é que se fosse um fio 100% linho, ele ia amassar muito, porque é uma fibra bem seca. Mas aqui, a gente mudou, misturou com viscose. Então, esse problema a gente já não vai mais ter, né? Quem nunca teve uma camisa de linho ou uma calça de linho amassada? E ele pode ser usado tanto pro tricô quanto pro crochê. No tricô, a gente usa aqui no ateliê de 3 a 5 milímetros a agulha. E a de crochê, de 3 a 4 milímetros e meio. Mas é claro que você é livre pra adaptar a agulha pro tamanho que você quiser, que é a mesma coisa no crochê. Mas é claro que se seu ponto for mais apertadinho, você tem que usar uma agulha mais larga. Se você quer um efeito mais soltinho, você também vai usar uma agulha mais larga. Você vai adaptar a numeração para a agulha que você achar ideal para dar o caimento e a textura que você quer no seu projeto, tá? Cada novelo de fio desses vem com 228 metros, aproximadamente 100 gramas. Mas, Dani, quanto mais ou menos eu preciso pra fazer, sei lá, uma blusa de linho? Gente, tudo vai depender do seu projeto, né? Vai depender do seu ponto, se é tricô, se é crochê, se você vai fazer o ponto mais aberto, vai fazer o ponto mais fechado, se a blusa é justa, se a blusa é larga, se é manga comprida, se é regata. Mas a gente já sabe que, como uma peça artesanal, é legal você fazer sua própria amostra com o seu próprio cálculo. Ah, não! Lá vem a Anny com essa história de cálculo. Eu odeio a temática. Como que eu vou fazer isso? Calma! Eu deixei isso, gente, muito fácil pra vocês. Porque eu acho que minha vida é facilitar a vida de vocês. A Escola de Artes Manuais, minha equipe maravilhosa, desenvolveu uma calculadora que faz esse cálculo pra você. Você só precisa fazer a sua amostra. Então, sei lá, faz lá 10 pontinhos por 10 carreirinhas do motivo que você vai usar, com a agulha que você vai usar, com o fio que você vai usar. Aí você vai lá no site, no link da calculadora, e coloca ali as informações. Largura, altura, quantos pontos usou, e pronto! Mágica feita! E se você tiver alguma dúvida sobre a calculadora, aqui no canal eu também tenho um vídeo te ensinando como usar a calculadora de amostra. Gente, é muito, 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 muito facinho. É tão facinho que eu vou facilitar mais ainda, deixando o link da calculadora aqui na descrição desse vídeo também, tá? Então, vão ter vários links ali pra você curtir um montão aqui ainda. Se você ainda não conhece nossos fios, porque esse aqui é só um deles, a gente tem várias opções, aproveita que você tem 15% de desconto na sua primeira compra no site, usando o cupom BEM-VINDO. Esse cupom BEM-VINDO, ele só serve pra sua primeira compra. Se fosse eu, já aproveitava esse descontão pra conhecer os outros fios especiais também, né? Ter o cordo, o trenzo, o fitinha, enfim, tem muitas opções. Inclusive, se você é uma pessoa que precisa ver pra crer, que não sabe muito o que fazer, ver o fio, mas tem um monte de dúvida lá, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também os vídeos já gravados com receitas passo a passo incríveis pra você usar com o fio raiz. Então, vai lá e se joga! E aproveitando o momento, se inscreve aqui no canal, porque eu sempre posto vídeos de receitas e dicas incríveis desse universo infinito do saber manual. Me conta, você já conhece o fio raiz? Ficou com vontade de usar essa belezura? O que você ficou com vontade de fazer? Me conta, eu fiquei curiosa. Gente, esse fio tem muitas possibilidades. Deixa aí nos comentários o que você quer fazer. Vai lá no site, compra o teu fio, ativa suas agulhas, solta essa criatividade e me mostra. Que eu adoro ver o que você tá aprontando. Mas, Dani, como é que eu vou te mostrar? Me marca lá no Insta, fotografa. Me marca lá. O meu Insta é arroba anigalante. E tem o da Escola de Artes Manuais também, Marcos2, arroba Escola de Artes Manuais, tudo junto. E aproveita pra seguir a gente por lá também. Então, tem o Anigalante e o Escola de Artes Manuais, tá? E fiquem atentos a todos os lançamentos incríveis de fios exclusivos da Escola de Artes Manuais, pra vocês sempre arrasarem mais ainda nos seus projetos. É isso aí. Espero que vocês experimentem e amem. Me contem. Um beijão, agulha da Tibar e até mais.